Vem, Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo o que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz. Carregou um grande peso em meu lugar. E levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz. Carregou um grande peso em meu lugar. E levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso.